Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. A política tá concorrendo? É porque esse cara ganhou algum, esse cara é rico, esse cara é privilegiado. Nós temos que desconstruir isso, porque de fato tem uma parte que é, isso não é só ideologia. Tem uma parte que é mesmo. Que entendeu o jogo e tá jogando. E tá jogando. Então, pra gente poder retomar a crença das pessoas na política como instrumento de mudança, porque isso é essencial. Se a gente não acredita na política como instrumento de mudança, sabe o que resta? Bolsonaro, salvador da pátria, gente que vai vir magicamente resolver nosso problema. Não existe solução fora da política. O barato é o seguinte, quem não se organiza... Mas pra isso a gente tem que mudar a política, fazer política de outro jeito. Quem não se organiza é organizado pelos outros. Lógico. Quando vocês... No quartel falava, quem não manobra é manobrado. É manobrado aí, ó. Na primeira vez que vocês fizeram a campanha na rua, que eu falei, mano, eu vou pôr adesivo no meu carro, eu vou... Aí, primeira vez nós pôs na loja uma propaganda política, ó. 22 anos de loja, de periferia, de favela. Você põe uma propaganda política na loja, os caras... É, mano, bagulho de bolos aí. Eu falei, irmão, vem com nós, mano. Esse cara aqui é nosso, mora no Campo Limpa, é parceiro nosso. Não, não. Passe esse bagulho de político. Enfrentamos muita treta. Mas os caras depois começaram a entender, mano. E essa curva se fez na quebrada. E a curva das periferias vai ser linda quando fizer, quando o pessoal entender a importância do MTST. Do MST. Porque a favela ainda não entendeu 100%. Algumas pessoas entenderam. Mas quando essa junção da luta por moradia se fizer com a periferia, aí, papai, ninguém aguenta. Porque seis maloqueiros de cada quebrado, você foi lá, você sabe. Seis maloqueiros de cada quebrado faz um estrago tremendo, mano. Ó, quem manda, Igor, somos nós, mano. Nós que comandam a escola, os busão, os aplicativos, né, os Uber. Nós estamos no piloto, irmão. Não adianta o cara pôr um cara lá manipulando o aplicativo. Quem vai dirigir e bater no poste é nós. Mas o dia que a gente entender que a gente tem esse poder e a gente votar corretamente, também é muita coisa contra. Jornal é do inimigo. Mídia é do inimigo. Por isso que é muito importante trabalhar isso como esse aqui, mano. Que é a desconstrução. Ninguém teve que se maquiar, ninguém teve que fazer um brainstorm, ninguém tem três minutos pra falar, tá ligado? Esses dias eu recusei um convite da Globo por isso. Você é louco, você vai... Falei, nossa, tem que ficar lá sentadinho. A pauta vai ser assim. Nós vamos cortar, você vai estar com o livro na mão. Eu falei, me cansa, irmão. Depois que você tem a liberdade de falar no podcast duas horas, você fica cansado de ter três minutos de edição. Você entendeu? Você fala, não, me deram a liberdade. Soltaram a corrente do cachorro. Imagina, Fézio. Imagina, debate de candidatos. Candidato, 30 segundos pra sua réplica. Vai se fuder, né, cara? 30 segundos. Fale aqui sobre as soluções pra saúde pública no Brasil em 30 segundos. Fale, ah, você tá de brincadeira. Dá vontade de você virar as costas e falar, Com licença que eu tô indo ali, entendeu? Porque, pô... Eu penso isso no debate também. É muito engessado a coisa, né, cara? Mas você acha que ele... Mas, infelizmente, eles ainda vão ter um papel relevante no próximo eleição, né? Os debates? Você diz, os debates vão ter um papel relevante? Vão. Sempre tem. Você vai ir, provavelmente, em debates. Porque é importante aparecer. Não, claro, tem que estar. Não tô dizendo que não tem que estar. Não, não, não. Dialogando com o Fé é o seguinte, porra, tem uma forma engessada que a gente precisa rever. E esse governo ganhou no meme, irmão. Esse governo aí ganhou, foi na foto montada, tá ligado? É o Boulos correndo e um prédio pegando fogo e, entendeu? É uma foto montada do Boulos com o prédio pegando fogo. Esse governo ganhou nisso. A mídia mudou. As pessoas têm... Televisão é segunda tela, tá ligado? Quando o cara vai me procurar, não tem a mesma importância mesmo, não. Então, tá ligado? Ó, podcast lá da Zona Leste, no fundão da ZN e tal. Me ligou. Não, então vou dar atenção. Pera aí, não posso ir esse ano, ano que vem eu vou dar atenção. Que dia que nós vamos marcar? Fanzine, lá de São Carlos. Me ligou, vamos dar atenção. Ah, mano, recorde. Ih, deixa esperando. É segunda tela. E nós temos que falar isso. O que é segunda tela? Hoje em dia eu ligo o meu YouTube na TV e eu procuro o que eu quero, mano. Eu falo, mano, eu quero isso aqui. Pá! Por isso que tem engajamento, por isso que tem patrocinador e tudo. Porque o cara vai naquilo, tá ligado? Agora, a mídia, ela passa o que ela quiser e você tá cansado, mano. Aquilo já cansou, aquele formato já era, é antigo. Esse governo, ele só foi ligeiro numa coisa. Entendeu a mídia primeiro que a esquerda, mano. A esquerda moscou. Quando eu falava dos caras fodas progressistas, os caras falavam, canal progressista é louco. Não, vou tentar a Record, vou tentar a Band, vou tentar... Eu, não, não, vai lá no R. Bugalho, caralho. O cara é foda, tenta no cara, troca ideia com o cara. Não, não, é bagulho de dinheiro. Não, não, Carlito, historiador, não, não. E não deu ênfase pros caras. Aí nós perdeu, porque os caras já vêm na contramão, tá ligado? Só que, infelizmente, essa contramão é pra desserviço da população. É pra desconstrução, é pra destruição do país. E muita gente que votou, concordo com você, votou pra ter um país diferente. Pô, tô cansado dessa mesma... Pô, José, também, né? Rede Globo, Record, todo mundo. 24 horas mostrando um duto da Petrobras, escorrendo dinheiro e falando que os caras são ladrões. Tá ligado? Então, todo mundo se convenceu. Aliás, vê hoje, né, mano? Essa situação da Petrobras. Mas vocês não acham que eles são ladrões? Cara, eu acho que tem uma parte que errou, que o partido não fez meia culpa, que o partido não chegou na população e falou, ó, erramos, tiramos esse arrombado aqui. Até o negócio do Mano Brown falando... Não, mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Corrupção é uma característica do sistema político brasileiro desde sempre. Assim, o que não dá pra aceitar é que você queira fulanizar a corrupção como se ela fosse ali... Foi... Não sei o que quem fez. Sabe? Como é que você resolve corrupção? Não é criando espetáculo. É você criando uma reforma política que acabe com os gargalos como se faz corrupção em todos os governos. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, financiamento de campanha eleitoral. O financiamento privado de campanha eleitoral, eu vejo um discurso muito fácil que é feito pela turma do Partido Novo, Mamãe Falei, não sei o que... Não pode ter financiamento público de campanha, o fundão. Espera um pouquinho. Sabe como é o financiamento de campanha sem financiamento público? Ele é empresarial. Sabe como funciona o financiamento empresarial? É o seguinte. A empresa vai lá, paga a tua campanha. A empresa, ela é generosa? Ela está pagando a tua campanha porque ela gosta de você, porque ela gosta de seus belos olhos? É lobby. Não, porque ela espera um retorno. Ela vai lá ao Debrecht, a Marcorreia, quem quer que seja, paga a campanha do candidato. E depois, ela é retribuída com dinheiro público, no favorecimento de uma licitação, na aprovação de uma lei, que ela vai ganhar bilhões em cima do nosso dinheiro. Isso é a corrupção mais braba que tem. Essa é a porta de entrada para a corrupção. Se você garante um financiamento público de campanha estrito, com contribuições individuais, com um teto baixíssimo, no máximo mil reais por pessoa, por CPF, pá, você consegue assegurar um nível maior de independência entre o poder público e o poder privado. Porque a corrupção é uma relação promíscua entre o público e o privado, entre o Estado e a empresa. Então, você consegue estabelecer isso. Financiamento de campanha é uma das formas de combater a corrupção. Outra forma de combater a corrupção, enfrentar conflito de interesses, que é o que chamam de porta giratória. O que é isso? Banqueiro no Ministério da Economia. Nós temos isso hoje, o Paulo Guedes. Não é o primeiro. Outros governos também tiveram, inclusive, governos progressistas. Certo? Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central no governo do Lula. Está errado. Por quê? Porque é um banqueiro. Se ele está ali num período no Estado, esse cara sempre foi no mercado financeiro e, quando ele acabar aqueles quatro anos, ele vai voltar para o mercado financeiro. Você acha que aquele cara ali vai defender o interesse nacional ou o interesse dos bancos? Quando ele for definir a taxa de juros, a taxa de câmbio. O esquema do Paulo Guedes agora, na offshore, é justamente isso. O cara é presidente do Conselho que intervém em taxa de câmbio, que vê como o Banco Central vai atuar, como a política econômica vai atuar para baixar, aumentar o dólar, fazer swap cambial e tudo mais. E o cara, com o dinheiro que ele tem lá fora, no paraíso fiscal, ele ganha quando o dólar aumenta. Ou seja, ele tem o incentivo. Isso é conflito de interesse. De não tomar uma decisão em prol do Brasil e sim em prol dele mesmo. Em prol do seu interesse. Isso não é ilegal, infelizmente. Mas tem que ser. Eu concordo que tem que ser. Como você estabelece essa ilegalidade? Tem que vender. O cara tem que vender. Uma coisa chamada quarentena. Falar o seguinte, meu irmão, você saiu do mercado financeiro agora? Para você entrar no poder público, precisa ter uma quarentena de três anos. E se você quer, depois do poder público, voltar ao mercado financeiro, é uma quarentena de mais três anos. Você começa a estabelecer um grau de independência maior dos agentes públicos em relação ao setor privado. Mas isso só em caso de cargos de eleição, se diz. Não só, cara. O ministro da Economia não é eleito. O presidente do Banco Central não é eleito. Entendi. É que é tipo, sem querer ser o advogado de água aqui, mas sendo um pouquinho. No Ministério da Economia, você meio que quer ter pessoas que se entendam de economia. Mas entender de economia não significa ser ligado a banco. É, mas aí vamos lá. Contrato economista. Você para vizinhar o galinheiro, você vai chamar a raposa, velho? É isso, raposa cuida do galinheiro. Você vai chamar o cara que é o cara mais pica dos bancos, que ganhou bilhões com os bancos, para poder gerenciar o banco que, sabe, beneficia as próprias reis. A taxa de juros. Porra, aí é foda.